Olá, este é o Radar Sistema Famato, trazendo as principais notícias da instituição para você. Nesta semana, a Famato recebeu a visita dos vencedores da última edição do Prêmio CNA Jovem. Aqui, eles puderam conhecer um pouco mais sobre a atuação de todas as casas que integram o nosso sistema. Neste mês de maio, o mutirão rural do Senar Mato Grosso levou mais de mil atendimentos de saúde e cidadania para os municípios de Colniza e Brasnorte. Quer saber mais? Acesse cenaromt.org.br Você sabia que o IMEA divulga semanalmente um boletim repleto de informações sobre o setor agropecuário? Para ficar por dentro de tudo, basta enviar um e-mail para imeia.com.br e pedir acesso à newsletter. Entre junho e julho, você, produtor rural, terá a oportunidade de participar dos Dias de Inovação Aplicada do Projeto AgriHub Conecta. Os encontros serão realizados nos sindicatos rurais dos municípios selecionados. Se inscreva em agrihub.com.br. E assim se encerra mais uma edição do Radar. Continue nos acompanhando em todas as redes sociais e logo, logo nós voltamos trazendo novidades. Tchau!